Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais um projeto que a gente vai começar Eu tenho um motor original de 150, acabou de chegar do desmanche ali, quente E vamos fazer um 4 milhinho de seco nesse bagulho louco, tá correndo bololô, chama Estamos aqui então rapaziada, ó, tem até etiquetinha aqui, ó, do Inmetro, ó Do Detran, né, do Inmetro Agora posso sacar essa etiqueta já, né Nossa, nem sai mais, mano, bagulho Então é isso aí, estamos aqui com o motor original Vamos desmontar e montar um 4 seco, é isso mesmo, Negobala? 4 mil seco Vamos lá, já foi praticamente todos, bololou, né Bolou de 190, moto montada, bolou do 4 milímetros, moto montada, bolou do 4 força livre, 70 E agora apareceu o bolou do 4 seco, mano, moto montada Só o motor de 150 pode correr É um incentivo pra você emagrecer, ó Pra mim tem que ser força livre, mano Isso aí, ó, chama rapaziada R15 ainda tá na cirurgia ainda Logo logo vai ter vídeo dela E vocês vão entender tudo o que aconteceu E o que vai ser montado aqui Então bora desmontar esse motorzão aqui E vamos ver como tá por dentro esse motor original Wow Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, motor aqui, cara, zero, viu? Capacete original, olha aí, ó. Ó, tudo originalzinho, adulto. Motorzinho aqui do desmanche. Veio, zero, balanceirinho. Câmbio, tudo bonitinho. Pistãozinho, tá um pistãozinho 0,75. Tá? Mas o foco agora é montar um quatrinho. Então, tá todas as peças aqui. E deixa eu ir no meu estoque, né, galera? Vamos ver o que a gente vai usar. De biela. Lembrando, a gente vai ter que manter o curso original. Não pode cursar o frebrequim. Então, eu vou sentar ali e conversar com a equipe agora. Ver a configuração desse motor. Se a gente vai manter uma biela original. Se a gente vai usar uma biela mais comprida. Se a gente vai usar uma biela mais curta. Se a gente vai optar por trocar o vírus a outro vírus mais pesado. Vamos trocar a ideia com a equipe ali. E ver o que a gente vai resolver, rapaziada. Já volto a mostrar pra vocês as peças que a gente vai usar. Aí, galera. Já despreensei o virabrequim. Já fizemos uma reunião com a equipe aqui. E qual que vai ser a ideia, Clermão? Fala pra galera desse 4mm que vai correr no bololô. Então, como é um 4mm seco. O que a gente tá pensando em fazer? Tem um conjunto um pouco mais leve. Então, a gente tá equalizando aqui as bielas. Vendo o pistão. Olha aqui as opções de biela que a gente tem pra usar. A gente tem desde forjada. Até uma xinguinguinha aí. mais barata, mas... É pra montar twister com isso aqui, filho. É, isso aqui é de twister. Eu só coloquei aqui mesmo, só pra dar volume. Então, rapaz, pensa numa biela pesadinha pra esse motor. Mas nós vamos dar uma aliviada também, né? E aí, o que você acha? Uma bielinha forjada, né? Ah, tem que ser, né, mano? Mais curta, uma biela mais curta. Então, vamos tentar fazer um negocinho que vai aguentar o tranco, né? Olha, eu tenho biela aqui 2 minutos menor. Eu tenho biela aqui 4 minutos menor. Tem dois maiores e quatro maiores também. Eu tenho coragem de usar as menorzinhas. As menor, né? Ah, é, né? A menor que a gente tiver. Motorzinho seco, né, mas só pra andar aí, ó. É isso aí, rapaziada, ó. Acabei de tirar a biela original, tirei o pino. E vai manter aqui o virabrequim seco. O ideal também é a gente ganhar um pouco de peso aqui também. Tirar peso, no caso, do virabrequim também, né? É, vamos chegar na porcentagem que a gente quer, mas com um conjunto completo mais leve. É isso aí. A porcentagem vai ser a mesma em si, do balanceamento. Mas o conjunto vai ser mais leve. E vamos fazer esse motor girar pelo menos uns 12 mil, né? Ah, a ideia é essa, viu, Rick? E injetado. Injetadinho, lógico, com certeza. Injetadinho, top, rapaziada. Então é isso aí, vou selecionar aqui qual biela que eu vou usar. E eu vou aliviar a biela, mano. Então vamos pôr, vou pegar uma biela férrea daqui, ó. Mano, que ela é bom. Eu vou fazer loucura, mano. Eu vou aliviar mesmo o bagulho que dá medo. Quem tem medo pula fora. Quem tem medo pula fora. Eu vou aliviar o bagulho de dar medo mesmo. Rapaz. Ah, se não é que a hora que o dono da Ferza vier assistir esse vídeo aqui, eu ia querer matar nós. Eu quero ver. Não, não é que ele for pilotar, viu? Pergunta pra ele. Não, já dá umas 10 puxadas ali, não quebrou a biela. Tchau, obrigado, rapaz. Então é isso aí, vou pegar uma biela e vamos começar os projetos. Já trago lá pra vocês e ver como que vai ficar. Bora. Olha a doideira, galera. Já comecei a biela já. Olha só. Quem tem medo pula fora, hein? Olha isso. Então peguei uma biela aqui, rapaziada. 4 milímetros menor, tá? Ferza. Ó. Embuchadinha pra 14. Peguei uma biela de CRF 250, galera. Olha lá. Ela, se eu não me engano, acho que é 90. E 2 milímetros, eu acho. Olha aqui, galera, ó. Eu tô aliviando, é. Os caras aqui na biela forjada e leve. Tá isso, a biela forjada e leve, galera, ó. Torniei uma boca aqui pra biela caber aqui dentro, ó. E por aliviar a biela, rapaziada, ó. Eu tirei na lixadeira o que deu aqui, já, ó. Chama. Quem tem medo, pula fora, doido. Tá pegando até fogo no pó aqui, ó. Vamos. Sentador, te dá uma resfriada nessa biela aqui, galera. Olha isso. Olha isso. Rapaz, chama. Então, mais um dos passos aí é fazer o virabrequim. Porque eu vou usar uma biela de CRF 250, né? E a biela de CRF, ela é maior que tá aí embaixo, tá? Ela não é 28, ela é 30. Tá, então eu vou ter que abrir um espaço pra essa biela tá entrando aqui, ó, tá? Ó, já fiz um lado. Então eu preciso tirar um milímetro de cada lado. Eu já tirei um milímetro desse lado aqui. E agora eu vou tirar um milímetro desse lado aqui, galera. Certo? A biela. Olha aí o que eu fiz. Aliveei tudo ela. Consegui deixar o mesmo peso da biela original. De 150, tá, galera? E vamos meter a marcha aqui agora, ó. Vou tirar uma um pelinha aqui ainda, tá? Ó. Vamos lá meter a marcha aqui no trem. Ó. É assim, né, vai, ó. É marcha, galera. Tem que fazer a moto correr, tem que ser diferenciado, né? E ela é 4 milímetros menor do que o original. E o virebrequim também eu vou deixar leve. E... Só que balanceado, né? A gente vai balancear ele certinho, bonitinho. E vamos ver que bicho que vai dar. Chama. Ó. Ó. E aí, galera, vamos ver se já chegou na medida que eu quero. Vamos ver aqui. Eu tinha tirado, mas ainda tem um finalzinho. Um pouco, mas tem. Faltou um pelo ainda pra chegar onde eu quero, galera. Mas tá aqui. Eu já vou mostrar prensado pra vocês, tá? Vou finalizar aqui. E vou lá prensar. Depois fazer o balanceamento aí do virebreque. Chama. Galera, então é isso. Já tô aqui com o motor. Fazendo a pré-montagem, ó. Já prenssei o virebrequim. Vou até mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Já estamos com o cilindro aqui, 4 milímetros. Né? É... O pistãozinho. Ainda tá original. Vou acertar a altura tudo bonitinho dele ainda. A biela. Então, aqui eu tô usando a biela de CRF250, tá, galera? Ela é uma biela 4 milímetros menor que a original da 150. Tive que fazer um trampo aqui por causa da largura da biela. Vou fazer agora o balanceamento do virebrequim, tá? Porque senão vai ficar um motor vibrão, né? Então, já tá aqui com o nosso balanceador. Já, já vou fazer o balanceamento. Então, como eu diminui 4 milímetros, automaticamente, é pro pistão ficar 4 milímetros pra baixo, né, rapaziada? Tô filmando e montando com a mão só aqui. Então, tá meio embaçado, ó. Mas só pra vocês verem, ó. Aponto o motor superior. E, realmente, ó. Estamos aqui notando que o pistão tá 4 milímetros pra baixo. Tá vendo? Olha isso. Chama. Agora é fazer os trampos, né? Fazer a taxa, tirar do cilindro. E devagarzinho a gente vai ajeitando o trem. Chama. Então, é isso aí, rapaziada. Próximo vídeo. Creio que esse motor já vai estar montado. Vou mostrar mais algumas coisinhas dele. Mas isso vai ser rapidinho pra funcionar esse motor. Não vai ter muita novidade. O cabeçote já tá quase finalizado. Sistema de injeção já tá tudo na moto aqui. A gente vai lançar ele nessa moto aqui, rapaziada. Que é como é moto montada, o bololô. A gente vai lançar ele aqui, ó. Nessa fanzinha aqui. Esse aqui é o bolô do 4 milímetros, né? 69 de curso. E aqui é lá o 4 seco. Então, a gente vai substituir o motor. A moto já é injetada. Então, vai continuar injetada. Só que o 4 seco agora. E vamos fazer esse motor correr, rapaziada. É isso aí. Chama. E é isso. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho se vocês não perderam nenhuma notificação dos próximos vídeos. Se vocês gostou, deixa o like, primeiramente. E até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.